Fim de semana Fim de semana Esse dia eu sou brasileiro Cinco dias eu sou pedreiro Sexta-feira Fogo no bar Nessa esta noite Na avenida da esquina Lá passa a vida Passa as pernas da menina E na moleza da conversa Não se sabe onde começa Nem onde termina Mas não tem nada não Só tá começando O fim de semana Meu descanso e a curtição Mas não tem nada não Só tá começando O fim de semana Meu descanso e a curtição Acorda o sábado comigo Acorda o sol Acorda a mãe Acorda a tia Acorda a mama Acorda a avó E na bagunça do meu quarto Na cabeça eu penso em praia Mulherada Na moçada E futebol E aí E vem a chuva E vem a chuva Vai o sol E entristeço E mola o chão Apaga o fogo Meu desejo Queria sábado de noite Pro baile namorando A fornecer Sobre os seus beijos Mas não tem nada não Só tá começando O fim de semana Meu descanso e a curtição E é doido Joga a mão em cima Salva do Bora brigar Lê 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 L Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana Meu descanso e a curtição Quando eu vejo Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana Meu descanso e a curtição Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana Meu descanso e a curtição Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana Meu descanso e a curtição Mas não tem nada não